Fala galera, beleza? Seifa aqui e hoje vamos terminando praticamente o Alan Wake. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Independente da data que você estiver vendo esse vídeo, eu peço que você ajude o canal ativando o sininho. Mais primeiramente você teria que se inscrever, é claro. Eu tô melhorando o conteúdo aos poucos e espero que vocês gostem daqui pra frente. É isso, vamos lá zerando o Alan Wake aqui. Nessa parte aqui eu já tinha ido, vamos pular. Epa. Parece que estamos nos estates. Um dos meus primeiros momentos de self-deception, eu swore de quitar a bebida. Achar medicamentos, ok. Achar óculos, os medicamentos eu já achamos. Esqueci de pegar os óculos que estavam ali. Tomar o medicamento primeiro, né, priorizar. Esqueci os óculos, quem diria, tava aqui do lado. Usando óculos em casa. Ah, os óculos fizeram o mundo vermelho. Agora eu poderia manter meus olhos abertos sem sentir como um vampiro no sol. Havia um mensagem esperando por mim na máquina. Você tem um novo mensagem. Ow! Você ainda está dormindo? Wakey, wakey! Você deveria ter seu show no seu TVO. Se a Alice não fosse tão louca para gravar, que ela me chamou antes e realmente me chamou. Sim, 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 nós fomos um pouco sobre a noite na noite. Mas as festas são parte desse negócio. Ow! Olha, eu digo isso como seu amigo. Ela não faz a sua carreira nenhum favorito por tentar correr sua vida assim, ok? Eu te falo depois, Owl. Veja o show! E rapaz, vamos ter que ver a TV de novo. Caramba, eu em real life. Sim, bom livro. Você vai comprar. Não, não, é um bom livro. Olha, eu vou ser honesto aqui. É isso legal? Não, mas eu vou fazer isso de qualquer forma. Eu tenho pessoas que me dão a lowdown em livros. Eu sou um cara busy, mas esse livro eu realmente leio de cover para cover. Eu quero dizer, eu sou um grande fã. Uau, obrigado. Agora, isso pode ser um spoiler para aqueles que ainda não leem o livro. Based on as figuras de vendedores, os dois pessoas lá que ainda não leem o livro. Mas esse último livro é tudo sobre a morte do principal personagem, o caráter de New York, Alex Casey. Agora, há muita outraga sobre ele. Por que a merda você matou Casey? O que você achou, cara? Bom, riddons. Não, sério, não. Seve anos e seis livros é um tempo muito longo. Ele foi um cara de velho para passar todas as suas horas de trabalho, e foi uma boa corrida. Mas é hora de explorar novas coisas. Meu próximo livro vai ser um descanso de velho para mim. Você selvagem, sempre pensando em você. Você certamente nos deu muito entretenimento durante o ano. E agora que você mencionou isso, Casey era um cara de velho. Nunca teve muito sorte com a sua vida de amor com a senhora. Foi isso autografia em qualquer forma? Sim, sem brincadeira. As senhores da senhora tendem a morrer com ele. Com Casey, foi tudo sobre a sua dor. Não, nada... E aí, amor? Você assistiu o show? Eu não disse nada de louco, se isso é o que você quer saber. Ok, grumpi. Você quer um aspirin ou algo? Você está com a minha bebida agora? Você sabe o que? Volte para dormir, Alan. O que você está com a minha bebida agora? O que você está com a minha bebida agora? Você está com a minha bebida agora? porque você disse que você estava em casa à mid-nite e você chegou ao 7 a.m. e passou em mid-sentence. Agora eu estou com a minha bebida. Você está com a minha bebida? O que você está com a minha bebida agora? O que você está com a minha bebida agora? Oh, caramba... É quase terminado, certo? Nós podemos voltar ao normal e você pode começar a escrever novamente. Desculpe, caramba. Alan, você não está pensando direto. É só tomar uma bebida e ir para a cama, não é? Sim, você está certo, caramba. Caramba, voltamos daqui. Milagre, tá de dia? Eu me contei, eu estava sempre de noite. Minha bebida foi seta. Uma bela paisagem. Pode dar aquela conferida, se não tem nada aqui. Não, faz tempo que a gente não anda de carro. É aqui, será? Será que tem alguma coisa aqui? Bem, talvez aqui já não tenha mais nada. Vamos ver o que tem aqui, guys. Eita, agora o carro não tem força. Quero ver não ter. Bora, carrinho, esse já foi melhor. Opa, tem mais coisa aqui. Está cheio de arma na estrada. Um pouco suspeito. Juro que eu vi um negócio brilhando ali. Acho que foi só coisa na minha cabeça, gente. Esse carro aqui não é lá tão bom, não, mano. Se bem que a dirigibilidade do jogo também não é lá. Que é elas coisas igual, pelo menos, no Watch Dogs. Especial do às vezes, só o GTA. Hum, tá trancado aqui. O que será que tem naquela casa ali? Vamos dar uma olhadinha rápida. Dá pra entrar aqui, será? Ó, tem um cafezal ali. A escuridão me tocou. Há um link entre nós. Sempre seria. Eu poderia... Eu vou matar sua esposa. O caminhão se mexeu? A impressão me. Caraca, Alanto já cansou, mano. Atacou uma granada. Correu 15 metros. Um carro aleatório no meio da rua. Vamos lá. Na contramão que é mais da hora. O que tem no posto aqui? Não é uma boa sair assim do carro do nada. Parar em qualquer canto. Mas vamos lá. Opa, aqui dá pra entrar. Basado na signatura no registro de motel, o agente Nightingale tinha ficado aqui, no quarto número 2. Vai ficar só com seis balas? Tá bom. Ó, um cafezão aqui. O jogo quase travou também. Hum, a gente vai enfrentar algo aqui, hein. Tá dando bastante coisa. pra gente? Eu falei. Eu falei. Eu falei. Cafado. Vamos pegar o rifle de volta. A gente ficou sem balas. Certo. Acho que não tem muita coisa por aqui não, gente. Vamos embora desse lugar. A não ser que tenha mais essas portinhas pra ver aqui. Vamos dar uma olhada. Não vai custar nada mesmo. Só se estiver trancado, é claro. Aparentemente tudo trancado. Vamos pegar um carro e dar um... Rampar ali, né? Clássico. Até lá o Alan já cansou de novo. Tem ali aparentemente nada. Vamos dar uma olhadinha rápida. Pergunta. Aparentemente nada mesmo. Bora lá dar aquela rampada. Caramba! Ainda tem um maluco vivo? Seja por isso que a gente mata. Trajadinho a pé. Já os carros vão começar a se movimentar, certeza. Mais itens. Queria ir por fora da ponte, cheguei pelo meio assim, nunca parece uma boa opção. Ih, já tem um chifre ali. Que merda é essa? 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 Certo. Opa, quase caímos ali de besta. O que mais que não tava se mexendo aqui direto? Tá, vamos ignorar aquele ali. Vai ter que ser por aqui, gente. Caraca, qualquer objeto bate na gente e a gente já fica molão, viado. Tenta ignorar esses objetos e correr logo. Aí, lascou. Caraca, foi hit kill, gente. Ah. Que? Me... Ah, tá difícil, gente. Tá difícil. Ele tá ficando chato também. Já estamos prolongando demais isso aqui. Mas a gente vai passar dessa miséria. Vamos só usar mais o flare. Daí eu quero ver. O que? Oh, eu desviei, cara. Não. Ah, caceta, não dá pra passar aqui. Eu vou morrer num canto. Calma, cê compõe as aí, pô. Cê compõe as aí. Da onde? Certo... Tinha até um checkpoint maroto aqui. Vamos lá. Caraca, até a da escavadeira é pior, velho. Vai, 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 vai. Caraca, até a escavadeira é pior, velho. Maluco, o que aconteceu? Vambora. Nossa, passamos, gente. Finalmente. Foi difícil, foi difícil. O carrinho ruim. O que é isso? Caraca, pior momento de eu ficar preso com o carro. Mano, o que aconteceu ali, gente? A gente perdeu bastante tempo lá atrás. Alan, pra variar, cansado. Mais morto que, não sei. Ainda tem um safado nas costas já. Não morreu, amigo. Olha o maconheiro ali. Nossa, olha que inimigo. Ah, eu errei esse tiro, velho. Ele tá só pra atrapalhar a gente, filho da mãe. Olha o maconheiro ali. Deu o maconheiro. Matamos o maconheiro. Ah, finalmente um carro. A gente andou tudo isso pra ter um carro agora, velho. Que credo. Ah, só deve ser brincos. Caramba. Ah. Ah. Eu vou encerrando essa parte do vídeo por aqui Fiquem bem e até o próximo episódio Valeu? É nóis, tamo junto